Bom rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui no Anime Fighters novamente pra vocês. E bom, há muito tempo vocês me pedem vídeo de Anime Fighters, né? Só que eu não estou fazendo, mano, vídeo de Anime Fighters ultimamente. Vão tá comprando esse mundo aqui, ó, e vão tá passando que é o novo mundo, né, mano? Então, olha só, tem uma máquina aqui, a gente vai tá lá no Shangelog. E eu vou tá explicando pra vocês o porquê que eu não estou gravando vídeo de Anime Fighters. Bom rapaziada, aconteceu um negócio comigo que foi muito inesperado, tá ligado? Mas enfim, vão tá vendo aqui primeiro. Ó, tem um novo divino que é o Dark Goku, onde ele dá aqui 25x de Time e 0.6x de Drop. Bastante coisa, né, dá pra gente dar uma roupada ali depois. E se a gente pegar também, né, que nessa conta aqui, eu não tenho nenhum divino em nenhuma Game Pass também, tá ligado? Ó, 100% Free to Play aqui e beleza. Olha só como é que esse Goku tá lindão. Mas tá, rapaziada, os NPCs aqui tem muita vida, como vocês podem tá vendo. Aqui tem uma máquina chamada Infuser, que eu acho que é uma máquina pra gente tá craftando um personagem com 3 passivas, mano. Só que disso aí eu já não tenho a certeza. Também tem aqui personagens, tá? Vão tá vendo aqui os personagens. É, não vai dar pra gente descobrir, mas essa aqui parece a Mulher Lobo lá, que ficou com o pai do protagonista daqui, pô. Eu esqueci o nome do protagonista. Mas enfim, esse anime é muito bom, eu recomendo muito que vocês assistirem. E caraca, tá muito lindo, mano. Olha só, olha só, muito bonitinho mesmo. Eu não lembro o nome de ninguém daqui, mas eu conheço todo mundo, tá? É só que, mano, eu não lembro o nome e tá vindo brilhante, né, que eu tô com muitas horas de Xenipot aqui. Ó, te pegamos o Haru. Ah, não, não é Mulher Lobo, não. Ah, não, pera aí, Mulher Lobo é Landara, né? Tinha que esquecer desse detalhe, rapaziada. Mas enfim, tá tendo um evento aqui, 7x tempo, 7x drop, 5x evento de XP, 5x evento da Meiji, hein? É isso, né, rapaziada? O Top DPS também deve ter estourado. Mas enfim, eu vou estar mostrando pra vocês aí o que aconteceu pra eu não estar gravando mais o Anime Fighter. Bom, rapaziada, hoje eu quero estar falando com vocês aqui da Robux barato, mano. Simplesmente a minha loja de Robux e MPS em um preço muito acessível aí pra vocês. Bom, aqui começando pelos horários, tá, aqui, que mostra aí quando tá aberta a loja ou quando está fechada. Você pode vir aqui em horários que vai estar tudo certinho pra você, pra você não ter aquela dúvida de quando que vai abrir ou quando que vai fechar. Bom, aqui tem um Robux, tem gato, que você pode estar vendo os preços aqui. Mano, sem Robux por R$4,50 é bem pequeno mesmo quem os cobra aqui, cara. Se eu for ir no Roblox vai ser bastante caro. Aqui também tem compra aqui que você pode estar escolhendo as Game Pass dos jogos. Aqui tem vários jogos, como vocês podem ver, é só você escolher. E se não tiver, é só vocês falarem aqui em um jogo que tem a Game Pass. Você pode até que tá comprando o servidor VIP aqui. Então, mano, é muito bom, muito bom mesmo. Aqui tem os descontos, tá, e as avaliações também, rapaziada. Caso você queira saber se é realmente confiável, é que tem 8 mil avaliações e 12 mil membros. Então é muito, mas muito confiável mesmo. Capo de visão mesmo, rapaziada. Então passe aqui no Robux barato e já compre logo, mano. Sua Game Pass e eu, seu Robux, em um preço muito acessível. É nóis, fiquem com o vídeo. Bom, rapaziada, tô aqui na minha conta principal, como vocês podem estar vendo, né. E vou estar entrando aqui no Anime Fighters, mano. Pra vocês estarem vendo o que foi que aconteceu pra mim, não tá mais gravando. Bom, simplesmente, eu tomei um ban. Sério, eu tomei um ban, mano. Eu tomei um ban do Anime Fighters. Um jogo onde eu nunca esperaria tomar um ban. Eu tomei ban aqui por Black Market, sendo que eu sou só divulgador. Eu não sou o cara que faz a compra. Eu não sou o cara que faz a entrega. Eu não sou nada disso. Eu sou apenas um divulgador. E, mano, eu tomei aqui um ban do Anime Fighters. Nunca mais poderei jogar Anime Fighters com essa minha conta. Que é muito antiga e a gente tinha 7 mil horas. Tinha muita coisa pra fazer. Não vou me vitimizar aqui, tá ligado? Pois eu sabia do risco. Mas, enfim, rapaziada. Isso acontece. Não tem muito o que eu fazer. Eu prefiro muito mais botar comida aqui em casa do que... Do que simplesmente não poder fazer nada, tá ligado? Então, pô, eu tenho o mesmo motivo pra fazer isso. Pra estar divulgando. E é isso, rapaziada. Não tem muito o que eu fazer, não. Realmente, eu tomei um ban do Anime Fighters eternamente. Então, não sei como é que será daqui pra frente. Acho que eu nunca mais vou gravar Anime Fighters. Acho que esse aqui é realmente o último vídeo. Não porque eu não queira gravar Anime Fighters. Pois essa atualização me chamou muita atenção. Mas, como vocês podem ver, eu tomei um ban, mano. Eu tomei um ban. Então, eu tô jogando aqui um Anime Champions. Tô curtindo. Vou trazer mais vídeos de Anime Champions. E, pô, se vocês quiserem, mano. Por favor, deixa um like. Se inscreve no canal. E compartilha o vídeo com seu amigo. Esse ban não me deixou triste, tá? Pra falar bem a verdade pra vocês, mano. Era um ban que eu já esperava, já. Talvez viesse aí, né, rapaziada. Também eu já ia focar aqui no Anime Champions mesmo. Mas, por se removeram meu ban, eu realmente volto a gravar aqui Anime Fighters. Passa que vocês comentem com os caras lá. Porque, pô, eu sei lá, mano. Eu não sei por que realmente tu ia um ban. Eu só sou um divulgador, pô. E eu tinha falado isso com a DM lá. E era safe, tá ligado? Falaram que era safe. Só se eu tivesse algum envolvimento lá, sei lá. Na hora de comprar. Eu fosse um entregador, algo assim. Mas eu não sou nada, literalmente. Fala aí, tropa. Eu sou o Yuuki. Bom, hoje é que eu tô trazendo vídeo pra vocês de Anime Fighters. Bom, eu me inspirei muito em trazer esse conteúdo. E... Vamos ver como é que o jogo funciona. Aí, andai. Fica com as de Noki, mano. É muito apelão. Muito apelão. Não tem jeito. Vou ficar aqui só até o... A sorte. O quê? O quê? Mano, 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 na... Eu agradeci muito ao Pedro, porque não me deu uma gameplays de sorte, mano. E eu vou deixar roletando aqui pra ver se eu consigo pegar o Gon. Mano, eu peguei o Gon adulto, mano. Na moral, eu tô muito feliz. A gente tá aqui na trial, porque a gente vai upar ele. Então, bora tentar pegar o Double X. Tô só vendendo com a mão. Ok, mano. Não entre em choque. Eu tô muito em choque, ok? E, mano. Mano, olha só o que me aconteceu. Vocês não vão acreditar. Olha pro Shite. Pegamos um secreto, mané. Secreto. Caraca, brother. Mais um secreto, mano. Eu tô muito feliz. E ainda desse mapa aqui, brother. Ah, que isso, não. Insanidade, mano. Insanidade. Tá em trio, porque, sério. Eu já tô cansado. Eu vou comprar essa porção. E vou deixar roletando pra nós pegar o nosso Secreto Shine. Porque, quem não sabe, eu tô em busca aí do Secreto Shine. Ó, o Secreto Shine também. Mas, também, que é o Shine, mano. Ah, o Secreto Shine. Isso aí é uma lenda. Aí, amanhã eu acordo e tenho o Secreto Shine no meio da Antárea. Mas, enfim, mano. Finalmente, vamos comprar aqui. E... Compramos a Shine Chance. Mano, 1,45 de Shine. Sério. Mano, é o seguinte. Eu vou deixar roletando aqui, porque, sério. Mano. 124 inscritos. Muito obrigado. Conta pra minha mãe. Não, mas eu já dei like já. Não tô danado. A meta é 30 likes, velho. Que isso. Mais de 30 likes, mano. Que isso. Batemos, tipo... Duplicamos a nossa meta, tá ligado? Ah! E live! E live! E live! E live! E live! E live! Mas, bom. Esse é o motivo que eu não estou gravando Anime Fighters, né, rapaziada? Mas tá tudo bem, cara. Realmente tá tudo bem. Eu não vivo muito pra isso, não. Eu queria realmente estar gravando pra vocês, mano. Pegando esse Goku Black. Pois eu até tinham falado antes de vir esse update aqui. Que tinham mandado lá, mano. Ah, vai ser machuco. Eu não tensei. Eu falei. Pô, vou guardar nesse update, né? E acabou que não deu. Porque simplesmente tomei meu ban, né, mano? Tomei o ban. Tomei de bobo aí. Tomei de bobo aí esse ban. Mas tá suave, mano. Como eu disse pra vocês, eu sei que eu não fiz nada de errado. Isso pra mim não é errado, tanga. Pois eu tô botando comida dentro de casa e é isso que importa, cara. E, bom, rapaziada. Muitos vão se perguntar. Ah, Yuki, mas você não ganha do YouTube. Eu ganho, mas não o suficiente, sabe, rapaziada? Não o suficiente. E é isso, mano. Pra você ganhar o suficiente, você tem que fazer muita view. E eu não consigo fazer esse tanto de view, tanga. Eu não consigo, mano. Infelizmente, é isso. Mas tá tudo bem. Eu queria fazer esse vídeo só explicando pra vocês mesmo o porquê de eu não estar gravando mais o Name Fighters, pois muita, muita gente me pediu pra mim pegar, gravar, pra mim lançar o Divino Novo, pá. Mas, mano, não vai ter como. Não vai ter como a gente tá fazendo o Divino Novo. Não vai ter como a gente fazer nada. A não ser que eu crie uma conta do zero e inicie. Mas, não, mano. Eu não quero, tanga. Eu não quero. Pelo menos eu já fiz parte da história do Name Fighters. Tanto no início quanto no final. E agora que quando ninguém se recuperou também, consegui tá fazendo parte da história do Name Fighters. Graças a vocês aí, mano. E todo o apoio de vocês da comunidade do Name Fighters. Sério, eu sou muito grato a vocês. Agradeço por todo o apoio imenso que vocês têm por mim. Todo o carinho também. Muito obrigado por sempre estarem presente aqui. Eu gosto sempre de estar agradecendo, mano. Pois eu me sinto de verdade muito agradecido, sabe? Quando você se sente abraçado. É isso, rapaziada. Mas, enfim. Esse canal aqui vai basicamente virar canal de Anime Champions, tá? Eu parei de ser canal de Anime Fighters só por causa desse ban mesmo. Mas é isso, mano. Tamo junto. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tá aí a minha explicação do porquê não tem vídeo de Name Fighters. E eu sinto muito aí pra quem ficou decepcionado comigo. Tchau!